Bom, o Senhor me incomodou muito a falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, uns dois, três anos pra cá. Assim que o Daniel falou e o pastor também falou, foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas eu tenho muito a agradecer a Deus, porque no ano de morte Ele me deu vida, no ano de doenças Ele me deu saúde, e no ano de muita escassez não faltou o que comer, o que beber na minha casa, agradeço a Deus. Pra quem é da sala de bonança, fizemos semana retrasada, uma célula ali onde o Senhor roubou meu coração de gratidão. Era uma célula onde a gente não pediu nada só pra agradecer, onde cada família teve um momento ali pra agradecer. E ali eu ouvi várias histórias dos irmãos que eu não sabia o que era grato. com a cabeça das famílias ali. E eu lembro que o ano de 2019 foi o ano onde eu e minha esposa estávamos nos desempregados, os dois, o ano inteiro nos desempregados. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas pra honra de Deus não faltou o que comer, não faltou o de vestir, a gente morava de aluguel, não faltou o aluguel pra honra de Deus. Mas vou te falar, irmãos, é complicado. É fácil você dar glória a Deus quando tudo estiver bem. É fácil. É fácil você adorar a Deus quando a sua dispensa, a sua judeira está cheia. Quando você tem um emprego, quando a sua saúde está ok. Mas enquanto as coisas te vão mal, aí que Deus quer ver quem é quem. É o processo, é o deserto. E diz a palavra que todos vamos passar pelo deserto. E nós passamos. Mas por honra de Deus, o ano de 2019 foi muito difícil, mas 2020 comecei me pregado por honra de Deus. A minha esposa também. Eu trabalhava numa empresa muito, muito boa. Só que de um tempo pra cá, eu estava chateado com a rotina, com a minha serviço. Eu coloquei no meu coração. Falei, Senhor, estou me sentindo preso, sufocado. A empresa não tem nenhuma visibilidade de crescimento ali. Eu falei, Senhor, eu quero algo na minha vida diferente. Senhor, eu quero uma oportunidade diferente. Eu quero ir além. Eu quero dar voos maiores. E eu coloquei no meu coração e comecei a orar. E apresentei pra minha célula ali. E Deus escuta orações. Eu lembro que a gente começou a clamar, e era no sinal do ano, a gente começou a clamar pelas pessoas, pelas empregadas. Deus abriu a porta pro filho da Neide. Deus abriu a porta pro meu cunhado, muito sabe, desempregado. Pra Tauã e também. Tudo ali no final do ano. O Gabriel também. Tudo faltando ali duas semanas pra acabar o ano. Pra Neide também. E veio o quanto Deus é maravilhoso. E eu tava orando ali, clamando. Eu falei, Senhor, coloco minha vida em Tuas mãos. E pro glória de Deus, eu recebi duas propostas de trabalho, aonde eu orei, e falei, Senhor, que eu não escolha por impulso. Que eu possa escolher ali onde o Senhor vai me usar, onde eu sei que eu possa crescer. E eu lembro que eu apresentei isso na cela, pro pessoal orar, eu lembro que até a Neide falou, ela falou, Vitor, se os dois falarem assim, amém. Mas eu creio que um vai falar sim, você vai aceitar, e depois, aquele vai ser o de Deus. E um tempo depois, o outro vai responder. Eu falei, amém. E assim foi feito. Por glória de Deus, eu entrei no serviço melhor. E eu aceitei. Aí depois, só de um tempo, que eu recebi a resposta positiva do outro também. Só que como eu já tinha aceitado, permaneci no que eu estou. E o engraçado foi que, quando eu falei pro meu pessoal da antiga empresa que tava saindo, o pessoal chorou, minha chefe chorou muito. Porque ela falou, Vitor, você é uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que traz alegria pro ambiente. Fico feliz, porque você tava com um negócio próprio, com uma oportunidade maior. Mas triste por perder você. E essa semana, vai fazer um mês amanhã, que eu tô no meu emprego novo. E teve uma pequena reunião ali, da minha equipe e tudo. Aí minha chefe falou assim, Vitor, você é cristão? Eu falei, eu sou sim. Ela falou, legal, eu também sou. Eu falei, ah, maravilha, eu não sabia. Ela falou, porque dá pra ver que você é diferente. Aí, ela me deu um feedback, eu saí, só vou pra na segunda-feira trabalhar. Ela falou, devido ao fechamento de fim de ano, é muito complicado passar as coisas, as pessoas são novas. Mas, você conseguiu fazer algo, que a gente não esperava, você foi além. Aquilo que era pra gente, te ensinar, você já tá entregando. Então, obrigado por isso. o treinamento que você vai ter daqui a uns três meses, eu acho que você não precisa, porque você tá conseguindo alcançar. Glória a Deus! Aí eu fiquei muito feliz, e só tenho a agradecer a Deus, por tudo que eu tenho feito pela minha vida. Amém? Obrigada a Deus! Bom, gente, não é mais rápido. Eu quero, antes de mais nada, convidar vocês a participarem de uma célula. realmente é uma coisa fora do normal. O senhor vim com o mandão, abre uma célula, abre uma célula, vamos, vamos, mas isso é de papel. E saiu, e a gente viu grandes coisas sendo feitas através da célula. E aí, em 2020, 2021, ele falou que a gente ficou desempregado, e eu consegui um emprego. Mas eu tava totalmente vicolada com o Covid, tava com medo, o Victor tem uma imunidade muito baixa, então no portão eu já saía trocando de roupa, morrendo de medo, porque o senhor me dá um emprego em casa, em home office, porque eu tô desesperada. E não era tanto pelos benefícios do home office, mas era por pegar ônibus, ter contato com o cliente, e o senhor abençoou, vida de home office é uma bênção, gente. E eu fui trabalhar junto com o Victor antes dele sair dessa empresa. E aí, engraçado, que como ele era mais velho na empresa, tudo que eu precisava pra o Victor, o que que eu faço agora? E eu tinha todo o manual ali, tinha todo o script, e eu falei, não, rap, aqui. E aí o Victor saiu, eu falei, Deus, e agora? E eu fui homenageada como geek do mês, recebi os parabéns, que eu saí da dependência dele, tipo, tive que me virar. E aí, é isso, gente, só tenho a agradecer. Amém. Não é alguém que dá para o testemunho antes de iniciar a oração? Amém, também? Não. O Thiago vai. O Thiago vai. Não, o Thiago vai. Só amém, Thiago. Toma, amém. Toma, passa? Tem que ser.